Sou Apolion, a comandante da le... Dabney! Isso não precisa ser assim! Afastem eles da muralha! Milord! Destruam tudo! Destruam tudo! Destruam tudo! Destruam tudo! Comparem a vontade! Sou um guardião! Eu tinha um trabalho a fazer. Precisarei em frente. Os Pedra Negra atacavam pela Moralha Leste. 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 Não, 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 não. Defendam esta fortaleza, agora! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. A catapulta está pronta para disparar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eliminem o inimigo. Segure a porta. Segure a porta. Tem piedade. Tem piedade. Tem piedade. Esses guerreiro. não precisam morrer. Julgamento por combate, agora mesmo. O quê? Te enfrentar? Isso não é um julgamento. É uma execução. Então enfrente outro. Você. Ele enfrentará você. Tudo bem, então. Se eu recusasse, teria sido um massacre. Ele foi um guardião também. Vou passar. Ele é bom mesmo. Eu precisava vencer, mas não por dar veneno. Ah! Tchau. Ainda estamos à mercê deles. Não aceitarei um cavaleiro da Legião Pedra Negra ser derrotado por um mercenário comum. Ajoelhe-se. Pelo valor em batalha, pela honra em serviço, eu, Holdencross, te promovo. Levante-se, cavaleiro da Legião Pedra Negra. Não há mais nada aqui. Vamos. Foi assim que eu entrei para a Legião Pedra Negra. Legião Pedra Negra Legião Pedra Negra Legião Pedra Negra Legião Pedra Negra Te Advento Legends Legião Pedra Negra Obrigado.